Nesse vídeo aqui eu vou te contar o truque mais fácil do mundo pra você conseguir tirar músicas de ouvido e eu realmente não entendo por que que ninguém fala disso, cara. Por que que ninguém fala, ninguém ensina isso? Caraca, bora pro vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Lucena, seja bem-vindo a esse canal. E nesse vídeo aqui eu vou te convidar a se inscrever nesse botão aqui, em algum lugar, e me seguir também no Instagram, arroba Vitor Lucena Aulas. Por quê? Eu te ensino muita coisa lá, cara. Lá no Instagram e aqui no YouTube, que vão te ajudar muito a se desenvolver no violão. Então não deixe de se inscrever e clicar no sininho. Mano, sério, papo reto aqui. Quando eu comecei a tocar violão, meu ouvido era assim, péssimo, horrível. Tipo assim, nulo. Eu não tinha ouvido nenhum mesmo. Eu era o pior ouvido que você já viu. E é claro que eu levei anos de estudo aí, toquei profissionalmente muito, né? Enfim, tenho uma vasta experiência. E hoje em dia, meu ouvido, eu ouço qualquer coisa e já sei o que tá acontecendo em questão de milésimos de segundo. Mas ok, como eu comecei a tirar músicas de ouvido? Através desse truque aqui que eu vou te ensinar, cara. Foi isso que fez eu conseguir tirar músicas de ouvido, assim. Quando meu ouvido ainda era muito fraquinho, eu tava começando a desenvolver ele. Era isso que eu fazia. E eu conseguia tirar muitas músicas só usando esse truque. Então qual que é o lance? O erro da galera é achar que você vai ouvir a música e já vai sair tocando igual um cara que é profissional da música, né? Que ouve e já sabe o acorde e já sai tocando. Cara, não vai ser assim no começo. Você vai usar algumas macetezinhas. Aí o cara acha que ele tem que ouvir e tem que saber exatamente qual acorde só ouvindo. E não é bem assim. Primeira coisa, você precisa procurar no instrumento. Você precisa conseguir reconhecer um som, beleza? Você tem que reconhecer um som, entender o som e achar aquele som no instrumento. Se você não consegue fazer isso em âmbito nenhum, nem adianta que nem com esse truque você vai conseguir, tá bom? Então vou até te adiantar e deixar no card aqui um vídeo onde eu ensino três exercícios muito básicos pra você desenvolver o seu ouvido, tá bom? Vai te ajudar um cada. Então dependendo se você não conseguir com esse truque, faz aqueles exercícios antes e depois você vai conseguir usar esse truque que vai dar bom. Então é o seguinte, ao invés de você tentar ouvir o acorde e já saber qual é o acorde, você não vai no acorde. Você vai na melodia. Vitor, você vai na melodia. Como é que eu vou tirar a melodia? Mas eu quero tirar o acorde. Pois é, mas tem um instrumento que ele faz melodia e essa melodia, ela indica a harmonia. Ela indica quais são os acordes. Sabe que instrumento é esse? E aí, sabe? Se você souber, deixa aqui nos comentários aqui. Comenta antes de eu falar. Velho, esse instrumento é o baixo. É, sim, o baixo. O baixo é um instrumento melódico. Dá pra fazer harmonia também nele? Raramente fazem, né? Mas ele é um instrumento melódico. Entretanto, essa melodia indica muito a harmonia que está acontecendo. Por quê? Ele vai fazer as cabeças das notas, como a gente chama. Por exemplo, se o acorde da música for dó maior, ele vai fazer apenas a nota dó. Entende? Aquele grave do instrumento pegar e preencher, né? O grave do baixo preenche a música, dá vida na música. E basta ele tocar uma nota. Ele não precisa tocar um acorde, até porque fica muito embolado. Então, ele toca apenas a tônica, ok? Às vezes, o baixo varia, toca outras notas, ok. Mas, a grosso modo, assim por assim dizer, né? A base do baixo é fazer o quê? A cabeça da nota. Se o acorde é dó maior, ele vai fazer só a nota dó. Mas se for um dó menor, ele também vai fazer só o dó. Entendeu? Se o acorde for sol, ele vai fazer só a nota sol. Então, você vai prestar atenção no baixo. Por quê? Você reconhecer apenas uma nota é mais fácil do que você reconhecer um acorde no começo. Se você consegue reconhecer as notas do baixo, ouvir, achar, ouvir o A, ouvir a nota, conseguir depois encontrar aqui no violão a nota que o baixo tocou, cara, você já está em 80% para descobrir qual é o acorde, tá bom? Ainda mais se forem músicas de harmonias simples, né? Então, você achou a tônica, digamos que você achou o baixo, o baixo é dó. Aí, você vai tentar dó menor, dó maior, enfim. Tá entendendo? Eu vou mostrar aqui na prática. E seguinte, se você quer ficar fera mesmo nesse instrumento aqui, e ficar fera no ouvido também, aprender a tirar qualquer música de ouvido, solar, fazer solos, improvisações, enfim. Mano, clica no primeiro link aqui na descrição, que tem um conteúdo incrível, material impressionante aí, para você conseguir aprender tudo isso aqui que eu te falei num lugar só, tá bom? Terminar esse vídeo, clica aqui no primeiro link na descrição. Vou colocar aqui um pedacinho da música I'm Not The Only One, do Sam Smith. Espero que eu não tome direitos autorais aí, vamos ver. O baixo faz isso, ó. Só toca uma notinha, cara. Fá, Lá, depois o Ré e um Si bemol. Beleza. Então, agora, você entendeu o caminho que o baixo faz. Ele faz isso umas três vezes, depois tem uma mudançazinha. Enfim, é só um exemplo aqui, tá? Então, cara, se o baixo está tocando Fá, é porque tem um acorde de Fá aqui. Depois ele toca um Lá, que tem um acorde de Lá. Depois o Ré, tem algum Ré. E depois ele toca o Si bemol, que é um outro, algum Si bemol também. E aí, mano, achando o baixo, achando a linha do baixo, é só você começar a testar se você não consegue ouvir, reconhecer, se o acorde é maior, se é menor, se tem sétima, se não tem sétima, se tem nona, se é invertido. Se você não consegue perceber isso ouvindo, que talvez, provavelmente, é o seu caso, você vai tentando, mano. Você vai o quê? Tu vai tentar, cara. Tu vai experimentar. Achou o Fá. Então, tu vai tentar. Ah, será que é Fá menor? Será que é Fá maior? Entendeu? Você vai ver que o Fá maior vai encaixar melhor, tá? Vou tocar o Fá maior junto pra você ver. Viu como o Fá maior encaixou? Então, pô, não é Fá menor, é Fá maior mesmo. Achou a tônica? Aí você vai tentando. Pô, Fá maior encaixou, encaixou. Mano, encaixou, encaixou. Acabou. Funcionou. É isso, tá? Então, achamos o primeiro acorde, Fá. Depois vem o Lá. Então, você vai experimentar se esse Lá é maior ou se esse Lá é menor. Vamos lá. Hum, Lá menor não rolou. O que você acha? Pra mim não rolou. Eu vou tentar o Lá maior. Opa. É, o Lá maior deu certo. Então, eu já achei dois acordes. Fá maior, Lá maior. Agora vem um Ré. Vamos ver se esse Ré é maior ou menor. Nossa, nada a ver se é Ré maior. Com certeza é Ré menor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eita, já achamos três acordes. Só falta um. Só falta o Si bemol. Só falta o Si bemol. Vamos tentar. Vamos tentar Si bemol maior. Eita. Percebeu, mano? Claro que eu sabia quais eram os acordes, né? Mas você, em casa, aí você pode ir testando, entendeu? Testo maior. Não funcionou maior? Testo menor. Beleza? Então, você vai se encontrando através de você antes conseguir tirar a linha do baixo, que vai ser um caminho muito mais fácil. Você deve estar se perguntando. Vitor, eu não consigo ouvir o baixo. Acontece muito. Às vezes, a pessoa não consegue reconhecer o timbre do baixo por ser muito grave. Então, é o seguinte. Se você não consegue perceber o baixo mesmo, parece que ele nem existe. Então, assim, você precisa fazer um treino de ouvido para isso. O que vai te ajudar muito também na percepção musical de maneira geral. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, que vai te ensinar exatamente isso daí, cara. Aí, você assiste esse vídeo aqui. De qualquer forma, você tem que assistir, que vai ajudar muito na sua percepção musical, tirar a música de ouvido. Enfim, está tudo conectado. Então, vai te ajudar nisso a conseguir reconhecer o som do baixo. Porque uma vez que você reconheceu, ouviu, aí você vai conseguir ouvir, reconhecer, entender a nota e encontrar no violão. Encontrou a nota do baixo? Basta você testar acordes em cima daquela tônica para você tentar descobrir que acordes estão acontecendo. E, claro, outra coisa que vai te ajudar muito a perceber logo de cara que acordes são, é a entender de campo harmônico. Uma vez que você tira o baixo, aí você já começa a entender mais ou menos o que é maior e o que é menor, de acordo com os graus do campo. Então, eu vou deixar uma aula aqui também sobre campo harmônico para te ajudar. Então, mano, eu não sei por que ninguém fala sobre isso, mas esse, cara, é a primeira coisa, cara. Assim que você vai começar a conseguir tirar músicas de ouvido. E aí, mano, é questão de tempo, cara. O ouvido é uma escadinha que você sobe um degrau cada dia. Então, é uma questão de tempo. Você tirou uma, tirou duas, tirou três, tirou quatro? O teu ouvido vai começando a acostumar com os sonhos, cara. Você vai começar a ouvir e já vai... Opa, não, esse é maior, esse é menor. Você vai ter a sensação que é maior, que é menor. Depois você vai começar a reconhecer se tem sétima, se não tem sétima, se tem nona, se tem quarta, se é sus quatro. Enfim, você vai começar a perceber tudo isso daí. Se é diminuto, meio diminuto. As qualidades dos acordes você vai descobrindo, tá bom? Com o passar do tempo. Mas, velho, a base é isso daí. O começo. Isso vai te ajudar demais. Eu tenho certeza disso, cara. Então, testa aí na música que você quer aprender a tocar. Escolha músicas fáceis a princípio, é claro, tá bom? Muito importante isso. Vai músicas mais fáceis primeiro, depois você vai aumentando a dificuldade pra você gradativamente evoluir no seu ouvido. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui e compartilha, mano, com aquele seu amigo, sua amiga aí, que tem dificuldade de tirar músicas de ouvido e, velho, não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe disso e precisamos espalhar pra um mundo essa parada aqui que ninguém fala sobre. Pra mais conteúdos como esse, me segue também no meu canal Telegram, que tá passando aqui na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e eu encontro com você em um desses vídeos que tá passando aqui na tela, ó. Valeu, fui!